Eu chorarei, se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, eu quero nascer no Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, ser Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer no Teu Espírito, eu quero matar minha carne, ser Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida. Que a minha vida seja Tua vida. Que a minha vida seja Tua vida. Eterno Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aqui estamos, ó Senhor. Saúdo a todos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Minha saudação ao nosso pastor presidente, pastor Aldinho Krieger, irmã Maia, pastor Gilberto, sua esposa, membro do ministério. Orem em meu favor, fique orando, intercedendo a toda esta igreja querida, a você que me assiste aí pela TV informativa. Que Deus abençoe, não troque de canal, não saia da frente do televisor, Deus tem uma palavra a você nesta noite. Que Deus abençoe você, que se esforçou em estar na casa de Deus. Tenho certeza que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Espírito Santo de Deus convenceu você a fazer a melhor coisa. Vim para a casa do Senhor, adorar a Ele, louvar a Ele, e você assim está fazendo. Convido a todos para ler, 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 2. E depois também vamos ler, um versículo 2, muito conhecido, bem conhecido, de todos, que é Mateus 11, 28. A palavra do Senhor diz, Eles eu lhe disse, que te hei de eu fazer, declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mateus 11, 28, diz, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome o seu assento, continue glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito difícil estar aqui, diante desta igreja, ministrando uma palavra. É um fardo, é uma responsabilidade, é algo tremendo. Mas eu glorifico muito a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Porque um dia eu vivia perdido neste mundo. Um dia eu estava neste mundo do álcool. Um dia eu vivia perdido neste mundo da escuridão, mundo das trevas. E o Senhor, pela sua grande misericórdia, foi lá, nos resgatou, irmãos. Nos trouxe para o caminho do Senhor. Nos salvou, nos libertou daquele mundo horrível, daquele fardo, daquele mundo pecaminoso ao qual nós vivíamos. E graças a Deus, por um pastor, pastor Aldino, ter nos apoiado, nos ajudado nesta igreja. Por isso eu louvo muito a Jesus, por esta grande oportunidade de estar aqui nesta noite. Mesmo tremendo, mas tenho certeza que eu tenho colegas, irmãos e igreja, que estão orando e dizendo, Usa Senhor, o irmão nisso nesta noite. E eu louvo a Deus por cada um que está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra. Você não veio e vão aqui não. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que você não irá sair da mesma maneira que entrou neste templo nesta noite. Deus irá a encontro de você. A palavra do Senhor vai chegar no teu coração. Dê lugar a palavra de Deus. Dê lugar o Espírito Santo operar na tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Eliseu foi um grande profeta de Deus. Um homem representante de Deus, que trazia aquilo que Deus colocava no seu coração. Ele entregava ao povo. E era um homem que tinha um contato muito estreito com Deus. Era um homem que sempre estava à disposição de Deus. E por 50 anos esteve à disposição, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Estava sempre ali disposto, sendo um canal para abençoar vidas. Era um canal para abençoar pessoas. Nós encontramos mais ou menos uns 18 relatos no livro de 2ª Reis. Aonde Eliseu abençoou vidas. Aonde Eliseu ajudou pessoas. Aonde Eliseu ajudou muitas pessoas. E eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que são como Eliseu. Sempre estão dispostos em ajudar alguém. Sempre estão dispostos em contribuir com a obra do Senhor. Sempre estão dispostos em fazer alguma coisa para o crescimento da obra de Deus. Eu sei que estou falando para alguém que está assistindo neste momento. Que está disposto a fazer algo para mudar o quadro da família. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que querem ter certeza e convicção. Que são um canal de benço nas mãos de Deus. E Eliseu era um profeta sim. Eliseu era um grande profeta do Senhor. Teve um professor tremendo. Chamado Elias. E Eliseu, nesta passagem aqui, irmãos. Que nós lemos aqui. Como ele era um profeta. Tinha muitas pessoas que copiavam. Queriam ser também profeta. E estavam então junto com Eliseu. Aprendendo a palavra de Deus. Hoje tinha escola de profeta. Escola bíblica dominical. Aqui na igreja Assembleia de Deus. Foi um abenço estar presente junto a escola. Aonde estamos aprendendo a palavra de Deus. E Eliseu, irmãos. Tinha várias pessoas que o seguiam. Para aprender na escola de profeta. Para aprender como conversar com Deus. Para aprender como transmitir aquilo que Deus falava para as pessoas. Então Eliseu tinha muitos seguidores. Que o seguiam. Aprendendo como comunicar a palavra de Deus. E era muito lindo de ver. Imagino que muitas pessoas seguiam Eliseu. Mas nesta passagem aqui. Neste cenário. Um dos seguidores de Eliseu. Casado. Pai de dois filhos. Veio a falecer. Deixando um cenário de tristeza para a família. Uma dívida. Uma dívida. A qual a sua esposa não estava mais conseguindo apagar. E a preocupação chegou ao coração desta mulher viúva. O que iria fazer ela nessa circunstância? Eu lhe pergunto. O que você faria? Se estivesse no lugar desta mulher. Na época. Era comum. Parte da família. Ser desmembrada. Ser tomada. Como escrava. Para pagamento de dívida. E a Bíblia diz. Nós. No contexto desta história. Que os credores tinham chegado a porta desta mulher. Para levar os seus dois filhos. Tudo que ela tinha. Era dois filhos. Tudo que ela esperava. Era ensinar e educar aqueles dois filhos. Agora. Estava ali. O inimigo. Os credores. Tentando levar. As suas duas crianças. Os seus dois filhos. E bate um pavor muito grande nela. Bate uma tristeza muito grande. Em seu coração. O que ela. Vai fazer numa circunstância dessa. O que você. O que eu. O que nós faríamos. Diante de uma situação. Tão difícil como essa. Ela pensou. Analisou a situação. E o seu esposo. Que estava evangelizando. Que estava falando. De Deus para ela. Quem sabe chegava em casa. E falava desse Deus poderoso. Que nós servimos. Falava. Do profeta Eliseu. Que era um representante de Deus. Evangelizava esta mulher. E ela pensou. Eu vou ir ter ele com Eliseu. E quando ela chegou. Ela chegou diante do homem de Deus. Chamada Eliseu. E ali relata a situação. Relata o acontecimento. Para este homem. Olha Eliseu. O meu marido. Que era o teu servo. Estava na escola de profeta. Ele morreu. Penso eu. Ter relatado toda a história. Como estava a situação. Desta mulher. E Eliseu. Faz uma pergunta. Ali no versículo 2. Que nós lemos. Eliseu. Faz uma pergunta. Para ela. Que tinha eu. De te fazer mulher. Pensa você. Uma pessoa chegar para você. E dizer assim. Olha. Fulano de tal. Estou passando o maior aperto. Você tem condições. Você consegue. Emprestar aí. Um pouco de farinha. Um pouco de feijão. Um pouco de azeite. Você não consegue. Dar uma cesta básica. Pensa você. Alguém chegar espiritualmente. Ferido. Machucado. Fadigado. Carregado. Triste. Em você. E você. Sendo o representante de Deus. E esta pessoa. Dizer. Você não consegue. Orar por mim. E me abençoar. A minha vida. Você não tem. Uma palavra. De conforto. Ao meu coração. Eu estou passando. Para o maior. O maior problema. Da minha vida. Eu preciso. De uma palavra. De ajuda. O que você faria. Sendo representante. Representante de Deus. E você. E eu. E nós. Somos um representante. De Deus. Nesta terra. Somos representantes. Somos embaixadores. De Jesus Cristo. Nesta terra. E este homem. Responde. Mas o que eu vou te fazer. O que eu vou te fazer. Mulher. E ali. Há um. Há uma pergunta. Quando ele faz isso. E esta mulher. Relata. O seu sofrimento. Relata. O que está passando. Aí ele diz. Depois de ele. Ouvir o relato. Desta mulher. Ele diz. O que você tem em casa? O que você tem em casa? E esta mulher diz assim. Eu não tenho nada. Não tenho mais nada. Mas de repente. Ela lembra. Que ela ainda tinha. Um pouquinho de azeite. Uma botija de azeite. E é. Maravilhoso. Nosso Deus. A maneira como ele opera. Deus transformou. Deus agiu nesta causa. Veja só. Esta mulher. Recebe uma ordem. Mulher. Vai para a tua casa. E o escravo lá. Os escravos ainda não foram levados. Teus filhos não foram levados. Quando escravos. Os credores ainda não tomaram. Teus filhos. Então eles vão fazer um trabalho. Muito grande agora. Eles vão sair pelas vizinhanças. E peça ali. Todos os vasos emprestados. Do que você puder. Muitos vasos. Não poucos. Muitos. Traga todos para dentro da tua casa. E vai deitando o azeite. Vai derramando o azeite. Sobre cada botija. Sobre cada vaso. E vai colocando do lado. E vai deitando o azeite. E vai deitando o azeite.